Meu amigo G Santos, a festa na Bahia foi uma coisa mais gratificante, mais festiva de toda a campanha. Parabéns pelo trabalho, pela cobertura, um abraço aos nossos irmãos companheiros e companheiras da Bahia, aí de Salvador e de todo o estado. E vamos lá, dia 30, é 13, Jerônimo e a Bezirula. Um grande abraço, companheiros. E vamos junto, agora é Lula Lá, quero de novo ser feliz. A esperança agora é Lula Lá, quero de volta ao meu país. E vamos junto, agora é Lula Lá, quero de novo ser feliz. Agora é o amor, deixa o coração chamar, o Brasil tem jeito, é Lula Lá. G Santos News